oi sofi sofi olha aqui fala oi oi fala oi 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 aqui é aqui é oi é oi 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 ai oi 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 Eu vou me dar um turno e eu saluto todo o mundo dentro da família. Ok. Oi, Gio! Eu vou te dar uma palavra aqui. Aqui está Gio Tene. Aqui está Gio Tene. Com a família. Nós estamos no domingo. Nós estamos no domingo. Nós estamos no domingo. Nós estamos no domingo para sair. Sofie! Fala! Oi, por favor! Por favor! Fala! Te amo, vó! Fala! Te amo, vó! Te amo, vó! Te amo, vó! Sofie! Olha aqui, olha! Fala oi! Oi! Fala oi, Tonton! Tonton! Fala oi, vó! Fala... Oi, vó! Fala oi, Tonton! C presentation! C Republican. vamos entrar no voema do brasil, nos Jogos Olimpígicos como? aqui é eu estamos entrando de recebê-lo um tratamento VIP é isso a América olha papá são as mulheres blanches que nos entretem aqui, meu amigo não se preocupe daqui a pouco fica tudo branco olha põe isso aqui no bolso é o único endereço que a gente tem não tem telefone, não tem nada olha Sofie Jojo vem Sofie oh eu estou aqui com a Sofie eu estou aqui com a Sofie eu estou aqui com a Sofie aqui olha oi grame oh grame olha oi grame fala assim olha assim olha aqui ahhh aie aie Sofia Sofia Sha Sofia, dá licença. Olha para o pai. Olha para a câmera, Gui. Baixa a roupa, negra. Isso! Ok. Ok. Está vendo, Sofia? Não. Não há pouca dentro.